Foram quase quatro horas de reunião no Palácio do Buriti. No encontro, os 27 governadores apresentaram ao ministro da Economia, Paulo Guedes, as dificuldades econômicas enfrentadas pelos estados. O ministro saiu sem dar entrevista, mas se comprometeu a apresentar um plano de recuperação fiscal em até 30 dias, que ficou a cargo do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, acompanhar. Eu fui indicado para acompanhar essa questão do plano de recuperação fiscal. O governador Witzel ficou com a questão da atualização da Lei Complementar 159, tendo em vista que alguns estados já estão nesse plano de recuperação, que foi tratado na lei chamada Lei Mansueto, e a nova legislação ficou de ser apresentada num prazo de 30 dias, com a participação dos governadores, para que a gente tenha uma aprovação rápida no Congresso Nacional, possibilitando aos estados que venham a se inserir nesse projeto, aqueles que têm interesse. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, explicou que os detalhes do projeto de recuperação dos estados não foram detalhados, e que o assunto deve ser tratado com urgência. Nós precisamos antes, tá certo, de uma sobrevivência, nós precisamos antes de um tratamento imediato, e não algo que eu, como parlamentar, que fui durante 24 anos, sei o que é a tramitação de uma PEC. Na reunião, os governadores discutiram ainda projetos que tramitam na Câmara e no Senado sobre as dívidas dos estados, e cobraram articulação política entre governo e Congresso, para que o projeto da reforma da Previdência não seja prejudicado. Projeto esse, defendido pelo governador de São Paulo, João Dória, como solução para a recuperação das contas públicas dos estados. Ele acredita que a reforma seja aprovada em até quatro meses no Congresso Nacional. Ela é essencial para o Brasil, ela é essencial para os governadores, ela é essencial para os municípios brasileiros. Esse foi o quarto encontro dos governadores. O primeiro aconteceu em novembro do ano passado, e o segundo no mês seguinte, antes da posse. O terceiro em fevereiro. Nas reuniões anteriores, o Pacto Federativo, a Previdência e questões de segurança pública foram alguns dos temas debatidos.